Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis Brito, eu sou especialista do mercado imobiliário e no nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre o novo corte da taxa básica de juros, a Selic. Então não perde não, fica ligadinho comigo nesse vídeo. O Comitê de Política Monetária, mais conhecido como COPOM, do Banco Central do Brasil, acaba de anunciar pela sétima vez a redução da taxa básica de juros, a famosa Selic, em 0,75% ou seja, de 3,75% para 3% ao ano. Gente, eu disse 3% ao ano. Para vocês terem uma ideia, desde o ano de 2016, o Banco Central deu início a uma série de cortes na taxa da Selic. Durante todo esse período, a taxa de juros caiu de 14,25% ao ano para 3% ao ano. É o menor patamar da história. Essas medidas, elas são tomadas para tentar estimular a economia, ainda mais no momento que estamos vivendo. Pois todas as operações de crédito são baseadas a partir da taxa de juros. Vou dar exemplo. Com esse corte na Selic, possivelmente, pode haver uma queda na taxa de juros do financiamento imobiliário. Hoje, nós já temos o crédito mais barato da história, o que oportunamente ampliará as chances de quem pretende adquirir um imóvel. Isso mesmo. Por isso, com a taxa básica de juros em queda, o percentual cobrado pelas instituições financeiras devem ser mais baixos e acessíveis, permitindo que você invista em imóveis com mais facilidade. Isso significa que estamos na melhor hora para você conquistar o sonho da casa própria. Afinal, não sabemos até quando essa taxa vai se manter neste patamar, não é mesmo? Então, aproveite. Agora é a melhor hora para você adquirir aquele sonho que você tanto queria. A sua casa própria. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas informações. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E até a próxima, galera. Obrigado!